Inspira Inspira Inspiração para o ânimo Inspira 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 Precure uma postura confortável Se tiver que dar uma ajeitada na cadeira, ou qualquer coisa assim A vontade Se preferir ficar deitada Se preferir ficar deitada Também pode ser Óculos Princos qualquer coisa que esteja incomodando o seu bem estar nesse momento pode retirar inspira respira e dê uma boa espreguiçada você se chama a consciência da sua respiração vamos fazer uma respiração chamada Ujjay ela fica com esse som respirando pelo nariz inspire um pouquinho como se você fosse romper e procure respirar fazendo o mesmo tipo de barulho no fundo da gata ao inspirar é parecido como se você estiver inspirando pela boca no meio do caminho você fecha a boca e ao expirar procure fazer a expiração primeiro com a boca aberta pela boca e fecha a boca inspira o ar fica parecido como se você estivesse respirando pela boca mas ainda assim é pela nariz toma consciência da região da sua garganta com essa respiração a respiração ela pode ser bem suave não precisa necessariamente fazer um barulho alto faça um nível que seja confortável se for confortável na inspiração repita o mantra sou na respiração na sua mente fazendo a respiração na sua mente fazendo a respiração aos poucos permita que a respiração fique um pouco mais alongada a respiração você está sempre em seguida com a respiração ela é ativa para a respiração na sua mente que você ainda por isso ela é никогда santo e não tem um pronunciation o inferno e não tem Observe que aos poucos, fica mais evidente a pausa entre a inspiração e a expiração e a expiração e a inspiração. Procure fazer no seu próprio ritmo. Como um bondinho do Pão de Açúcar, um teleférico, subindo, dando uma suave pausa e descendo. Dando suave pausa e subindo. Suave pausa e descendo, subindo o seu próprio ritmo. Suave pausa. Aos poucos, um pouco mais de consciência na região do olhar. A região da garganta é um tubo que se expande quando o ar entra. E se contrai quando o ar sai. Aos poucos, um pouco mais de consciência na região do Pão de Açúcar. Com uma suave consciência, desse tubo se expandindo na inspiração. E suavemente se reduzindo, se contraindo na expiração. Se a mente for passear em algum canto, eu nos convide ela novamente a pulsar com esse tubo elástico. A sua garganta é um tubo que se expande. A sua garganta é um tubo que se expande. A sua garganta é um tubo que se expande. A sua garganta é um tubo que se expande. A sua garganta é um tubo que se expande. A sua garganta é um tubo que se expande. na repulsação, na inspiração e na respiração. Consciência. A região desde a boca até ali na entrada do estômago. Um tubo pulsático se expandindo e retrocedendo. A região desde a boca até ali na entrada do estômago. Ham Na sua mente passear, você volta para a respiração de ar para o mantra Sol, Ham, durante a respiração Se eventualmente você sentir essa sensação de ficar um pouco mais elástica, um pouco mais aquecida, tudo bem, faz parte do exercício se isso acontecer Ventilmente, respiração de ar de uma forma suave e confortável Um tubo pulsante Do topo da garganta para a boca, permitindo a boca se incorporar a esse processo Até abaixo do esôfago no estômago Veja aqui mais uma pulsação desse topo da boca ou estômago Observe as sensações, se novas sensações aparecerem Apenas continue o processo de faxina Pulsão do Sol Am Sol Am O seu próprio ritmo confortável Caso você observe o excesso de calor ou ressecamento Pode ficar cada vez mais suave, se for necessário Tendo consciência na pulsação da região da garganta Todo esse tubo da boca ou estômago Relação Lástica Elasticidade, do espaço da boca orçamento na garganta ao A região do exôfago E do estômago Em A Respir SeES E aí Observe a capacidade de pulsação desse tubo, enquanto ele pode se expandir na inspiração e se retroceder na expiração. Consciência sobre o pulso. Sensações agradáveis e desagradáveis podem aparecer, apenas o contemple como parte de um processo de polimento. Todos os nós que aparecerem, apenas continuem pulindo eles com a consciência do tubo. Deixa o tubo pulsar da boca até o estômago. Aos poucos convide para essa pulsação a região acima do palato. A região que, de alguma forma, passa ar dali para o nariz e para a boca. E a região do intestino. Tome consciência do tubo pulsando da boca ao intestino. Também é essa cobertura da boca. Essa região logo acima da boca. Tome delgado, aquele que fica bem no meio da sua barriga. Tome delgado, aqueles que, de uma cidade, de uma cabeça, que que é eine In chance de Tome delgado, um número. A da respiração essas membranas pulsando. Tome delgado, um número de medicina, um número da87, um número beratual, um número de Sabe o peso nervosa e um número de medicina интерND기는. dentro dessas membranas. A consciência que existe dentro desse espaço em si é terapêutica, contemple essa consciência. Consciência sobre o espaço, do assoalho da boca, da boca, do início da garganta, da faringe, da faringe, todo esse espaço, os traqueias, o início do estômago, o ventinho do lado, bem no meio da barriga. Suave consciência por dentro do tubo. Suave. Suave. Soave. Suave. Contemple, pulsar do espaço, com a ciência, pulsa. Emoções e sensações podem aparecer como algum tipo de conforto ou desconforto. Apenas contemple como um processo de passagem da consciência visitando. Consciência sobre a consciência. Respirar. A mente fica agitada. Sol. Am. Sol. Salvemente o espaço acima do espaço da boca. Espaço que abriga o nosso cérebro. Convide a ele a pulsar, junto da pulsação, até passar do intestino delgado para o intestino grosso. Todo esse espaço. Desde o espaço do cérebro, o espaço acima da boca, o espaço da boca. Espaço da garganta, a laringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Até o ânus. Diante de emoções agradáveis ou sensações desagradáveis, tanto faz. Apenas estraga novamente, a consciência para a pulsação, a consciência expandindo e retrocedendo. Consciência. em consciência sobre a consciência. Desde o tubo da garrafa de cima e para baixo pulsando consciência. Sol Aum Sol Aum 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 Todo ele pulsa Todo ele vira Sol Aum Sol Aum 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 Consciência, espaço por dentro e por fora, com o mesmo espaço. Consciência, 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 espaço. Inspire, se você já está pronto para dormir, também feche o computador de olho fechado, liga o celular, qualquer coisa que seja, procura no mateiro de olho fechado. Se você se sente confortável, já fica algum tempo mais em meditação, pode ficar. Se você vai voltar a fazer outras coisas, deixe um pouco, antes de voltar. Abre os olhos. Nossa. Abre os olhos. Liga a minha mão. Mára a minha mão. Tchau, tchau.